E aí, pessoal? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente e eu vou estar mostrando para vocês a prévia da Descendante rodando o Android 11. O Dilema é o desenvolvedor líder da Descendante. Ele está lá no nosso grupo do Telegram e ele foi um carinha muito legal e mandou para a gente uma build de testes, né? Uma build prévia da Descendante rodando o Android 11 para gravar um vídeo aqui para o canal para mostrar as features dessa nova versão. E, cara, essa ROM está muito bonitinha, cara, e tem umas features muito legais. Antes de começar a mostrar a ROM, eu só queria lembrar que a build que eu estou dando aqui nesse vídeo é uma build prévia. Então, dependendo, né? Quando chegar a versão final da Descendante, pode ser que apareça mais funções ou outras funções que eu tenho que esperar. Essa build também, essa build prévia, ela não está disponível para download. Vocês vão ter que esperar a versão estável chegar para poder estar instalando essa ROM. E para estar começando, vamos falar das alterações na interface, porque essa nova versão da Descendante está muito bonita, cara. Vários aspectos da interface foram modificados e, cara, está muito legalzinho mesmo. Mas, ó, eu vou abrir aqui a barra de notificações, né? E você já pode ver que o design está tudo modificado. Está um design muito bonitinho, cara. Aqui na parte superior esquerda, né, fica a data e hora. Se você abrir aqui, ele abre o aplicativo de relógio. Então, dá para definir algumas coisas aí, despertador e tal. Descendo aqui, no canto superior direito, você tem informações de clima. Então, aqui está céu limpo, 17 graus, na região que eu estou. Ele pega essas informações a partir da localização. Mas você abre aqui, ó. Ele mostra algumas informações, né? Média e máxima. Algumas coisas relacionadas ao vento. Percepção. E algumas coisas, né, relacionadas ao clima. Descendo, vai ter essa parte de programação de eventos, né? Essa função já tinha lá na Descendante com o Android 10. Também aparece aqui. Algumas outras informações do próprio Android, como a bateria. Wi-Fi ligada e tal. A bateria, isso rápido, está muito bacaninha também. Está com esse estilo de ícones, né? Mas tem como trocá-la no aplicativo de estilos e temas, né? Então, bem legalzinha aqui essa área. Só que está com uma área bem mais diferente. Está bem mais bonitinha a comprada com o Android original, né? Sumindo aqui também, descendo um pouquinho, tem essa barra de controle de brilho. E, cara, olha que barrinha bonitona, cara. Você tem um controle de brilho aqui muito legal. De fundo, fica esse blur, né? Então, fica um blurzinho aqui quando você abre a barra de acesso rápido. Aqui tem como trocar o tema também, né? No tema claro, ele fica mais ou menos assim, ó. E ele trocou, né? O tema claro também. Fica um tema bem, bem bonitinho. Os recentes dessa nova versão também sofreram algumas alterações. Então, se você abrir aqui os recentes, agora tem uns botões, né? Na parte inferior, para controlar algumas funções, algumas ações, né? Então, tem a ação aqui de tirar print, que ele vai capturar, né? O aplicativo atual nos recentes. Vai capturar aqui o aplicativo de relógio, né? Então, aqui ele vai tirar uma captura de tela. Tem o segundo botão que limpa todos os aplicativos dos recentes, né? Então, tiver aqui mais de um aplicativo. Vamos abrir aqui o aplicativo de mensagens, ó. Então, ficou dois aplicativos e eu posto aqui para limpar. Aqui ele limpa tudo de uma vez só. Vamos abrir aqui o aplicativo de mensagens mais uma vez, né? Também tem aqui esse xizinho que vai fechar o aplicativo atual, né? Então, estou aqui, fechou o aplicativo atual. E, por fim, também tem o iconizinho de compartilhar uma captura de tela do aplicativo atual nos recentes, né? É a mesma função do próprio Android que ele mostra a opção de estar compartilhando. A tela de bloqueio da Ascendant não teve muitas alterações. Eles colocaram um novo tipo de relógio, mas, assim, como acho que o pessoal não conhece muito essa custom ROM, eu vou mostrar para vocês a feature de estar trocando o relógio direto da tela de bloqueio. Isso daqui é uma feature muito legal. Então, ó, eu estou aqui na tela de bloqueio. Se eu ficar aqui apertado, ó, ele aparece aqui Swipe to Change Clock Face. Então, você pode trocar, né, o tipo de relógio a partir da tela de bloqueio. É só você arrastar aqui que ele pega, né? O relógio novo que eles adicionaram, né, foi esse daqui, esse Calendar Clock. Então, bem legalzinho também, né? Mas você pode ir optando por outros arrastando aqui na tela de bloqueio. O painel de volume da Ascendant sofreu poucas alterações, mas, assim, para quem nunca viu também, né, o painel de volume da Ascendant é um dos painéis mais bonitos, se não o mais bonito, do Android. Se você abre aqui o painel de volume, ó, ele vai abrir normal. E você toca aqui e ele vai estender, né, ó. Você deu aqui o painel de volume e vamos estender para todos os volumes. Esse fundo, né, ele foi modificado. Então, ele tem um fundo novo, né, só na personal Ascendant X. Mas, cara, esse painel de volume é muito bonitinho. Agora, vamos para o aplicativo de configurações, porque lá tem bastante coisa nova. Então, vamos abrir aqui o aplicativo de configurações. Aqui, vai ter um novo menu chamado Descendant Health, ou Descendant Health, não sei como que fala. Mas é só você abrir esse menu e vai ter algumas coisas relacionadas à saúde. Então, a primeira coisa que ele já mostra para você são dados da COVID, né? Então, aparece aqui COVID-19, data em Brasil. Então, eu estou gravando esse vídeo num horário meio complicado, né? Estou gravando aqui quase 4 horas da manhã. E até 4 horas da manhã tem zero casos. Mas, ao longo do dia, né, se você for indo nessas opções e ir atualizando, vai aparecer os casos e tudo certinho. Eu estava testando agora há pouco, umas 10 horas da noite e está aparecendo os dados tudo normalzinho. Embaixo também vai ter esse Health Options, que mostra algumas opções relacionadas à saúde. Então, a primeira aqui seria essa Sleep Notification, que abrita notificações com dicas quando o telefone interrompeu o seu sono. Então, dá para ligar por aqui. Também tem esse Screen On Notification, que abrita notificações que vão te alertar quando o display ficar ligado continuosamente por uma hora. Então, você pode ligar aqui também e vai receber algumas notificações relacionadas à saúde. Indo para a parte de aplicativos e notificações, tiveram uma alteração bem bacana na parte dos aplicativos. Agora, você pode desligar permissões de internet e sensores para aplicativos, né? Então, eu vou abrir aqui a parte de aplicativos e notificações, pegar um aplicativo de exemplo, vamos pegar aqui o Kiwi Browser, que é um aplicativo que você assiste na internet, né? Fica facinho aqui, ó. Kiwi Browser e vamos aqui em permissões. Agora, você tem duas permissões novas, né? A permissão de Network, que é a permissão de rede. Então, você pode tirar a permissão de rede para alguns aplicativos e também tem a permissão de sensores. Você pode bloquear os sensores para algum aplicativo em específico. E isso aqui funciona normalzinho para que a internet, eu vou negar a permissão de internet para o Kiwi Browser. E vamos abrir agora o Kiwi Browser, que é o navegador. Então, eu abri aqui o Kiwi Browser. E, ó, aparece a internet porque a gente removeu a permissão dele, né? Dá para dar essa permissão novamente. Então, eu só abri aqui o Kiwi Browser, pega aqui o Network e permitir que ele vai conseguir agora acessar a rede numa boa. Então, uma funçãozinha legal. Ainda na parte de apps e notificações, o Retik ganhou uma função nova. Essa é a opção chamada Use App Colored Background. E agora, né? Quando você tem o Retik ativado, ele vai usar o mesmo fundo da cor do aplicativo. Então, eu vou mandar aqui uma notificação de exemplo. Vou mandar aqui um teste, ó, para o celular. Vou mandar aqui rapidinho, ó. Teste. E olha que legal como que fica o Retik, que fica com a cor, né? Do aplicativo da notificação. Então, outra função bem bacana. Tirando que o Retik, a descendante é muito legalzinho. A maioria das funções das versões antigas, né? Da descendante também estão presentes nessa versão. Então, tipo aqui a parte de bateria, ó. Se você for, aparece ali o descendante e do Manager. Voltando aqui também tem na parte de tela, ó. Você vai ter o Fumb UI, que é o modo de uma mão só bem legalzinho. Então, as features, né? Ainda estão presentes. Ainda que na parte de tela, nessa seção aqui de tela de bloqueio, tem uma funçãozinha nova. Se você abrir aqui, ó. Aparece esse Enable Clock Flow. E essa função muda o jeito que as notificações aparecem na tela do Ambiente Display. Então, ó. Eu vou deixar aqui a tela bloqueada. Vou mandar uma notificação aqui de teste, ó. Para o aparelho, mandar uma notificação aqui de teste. E olha que bacana. Quando você recebe uma notificação, aparece esse efeitozinho, né? Com a cor do aplicativo que você recebeu a notificação. Então, aqui eu mandei uma mensagem de teste, né? Com o aplicativo do Hangouts. O aplicativo do Hangouts é um aplicativo verde. Então, ele troca, né? O estilo aqui também é display com o fundinho verde. Dá esse efeitozinho muito legal, cara. E tem como trocar esses fundos também numa boa. É só... É só ir aqui nesse Clock Flow e pegar outro tema, né? Então, você pode pegar, sei lá, o tema aqui Moon. E ficou aqui o tema Moon. Vou bloquear aqui a tela. E eu vou mandar mais uma mensagem de teste. Olha que bacana. E, ó. A notificação já aparece com a cor do aplicativo. Então, muito bacana. Vou pegar aqui outro efeito. Pegar aqui, sei lá, esse Earth, Terra. Ih, bloquear a tela. Mandar aqui outra notificação de teste. E, cara, olha que negócio da hora, velho. Essa nova versão da Descendant traz mais quatro ringtones. Se você for aqui na parte de som, tem como colocar eles, né? Aqui nessa parte toca o telefone. Toca aqui do som de alarme. Tem como estar trocando. Os sons são aí o ABC e o Johnny The Club. Esses dois são os próprios autores da Descendante. E tem mais outros dois. Tem uma chamada Mad Love, que é do Emmanuel Niuamadi. Desculpa que eu não sei pronunciar o nome dele direito. Mas é um cara que ficou em quarto lugar lá no The Voice UK. Então, tem um somzinho aqui pra colocar. E também tem um remix dessa mesma música. Feita pelo Avery Canes. Também, desculpa pela pronúncia. Mas você tem os sons desses pessoais aí. Eu vou tirar também o link, né? Desses caras na descrição do vídeo. Quem tiver algum interesse pode estar acessando. Mas é só você abrir uma dessas opções, tipo o toque do telefone e pegar, né? Tem a Mad Love, o remix da Mad Love e as outras que eu tinha mencionado anteriormente. E ir tocando o botão de OK que ele já vai estar aplicando pra você. Mesma coisa aqui pra outra, tipo o som de alarme padrão. Só aplicar e já era. Existem algumas features mais antigas da Descendante que também aparecem, né? Nessa parte de som. Descendo aqui, ó. Tem essa opção aqui de Enable Expand Button e Volume Panel, né? Então, quando você aperta o painel de volume, aparece agora um iconezinho pra estender o painel de volume. Então, bem legalzinho. Também tem essas duas features que eu gosto bastante, que é essa Pause Mídia e Resume Áudio, né? Então, quando você estiver acessando alguma música, você abaixa o volume do celular até o mínimo. Quando você habilita essa opção de Pause Mídia, ele vai pausar a música automaticamente, quando o volume estiver em zero. E se você habilitar essa opção de Resume Áudio, quando aumentar o volume, né? Então, se aumenta o volume pra, sei lá, acessar alguma coisa. Quando se aumenta o volume, ele já volta a reproduzir a música. Então, são opçõezinhas bem legais. Outra feature bacana da Descendante é o Descendante Guardia. Uma feature também já presente em versões antigas, né? Se você for aqui em privacidade, tem como habilitar, né? Sempre com algum aplicativo a usar, alguma permissão mais sensível, né? Ele vai enviar alguns alertas pra você. Então, tem como configurar aqui, tipo GPS, câmera, microfone. Bem legalzinho essa feature também. Outra feature nova é o controle da barra de gestos do Android. Então, se você for aqui na parte de sistema e na parte de gestos, né? Ali vai ter a navegação de sistema e na engrenagem. Tem uma opçãozinha nova chamada Gesture Bar Length, né? Tem como alterar o tamanho da sua barra de gestos. Tem como aumentar ela, deixar ela longa. Aí, quando você aperta o home ali, ele vai aumentar o tamanho dessa barra. Então, já aumentou, né? Você pode diminuir um pouco. Vai ali pra home, mas já diminuiu. E tem como ocultar ela, né? Só arrastar aqui pro lado que ela já oculta a barrinha. Eu não mostrei muito a parte dos estilos e temas, né? Mas também tem algumas coisinhas novas lá. Eu vou abrir aqui o aplicativo de estilos e temas. Tem como uma saída aqui também pela parte de configurações. Mas, ó, eu vou criar aqui um novo tema pra vocês verem. Aqui tem várias fontes. Você pode selecionar aqui entre várias fontes. Só marcar aqui uma fonte qualquer. Botão de próxima. Tem vários ícones também que você pode estar colocando aí no seu sistema. Então, eu vou usar esse daqui mesmo. A próxima. Cores. Cores de destaque. Você pode também pegar aí várias outras cores, né? Pegar, tipo, sei lá, esse vermelho aqui. Botão de próxima. Também tem aqui a cor de fundo, né? Então, você pode escolher o background. Acorda o background. Pegar esse último aqui, por exemplo. Botão de próximo. Também tem alguns shapes. Você pode colocar aqui o shape de coraçãozinho, cara. Olha que shapezinho da hora. E botão de aplicar. E ele já vai aplicar pra você. E estilo aplicado, ó. Ele colocou aqui as coisas que eu tinha marcado, né? Então, ele até já aparece aqui embaixo, ó. Olha que bonitinho que fica esse fundo também. Essa nova versão da Descendant traz uma nova tile na barra de acesso rápido, que a barra está trocando o áudio pra estéreo ou pra mono. Isso aqui é muito bacana. Caso, sei lá, você usa só um lado do fone do seu ouvido. E, pô, você está usando uma música, se você colocar o fone só do lado direito, você só vai escutar, né? A música, o som que sai do lado direito. Aí é meio complicado, pô. Porque você perde o que está saindo do lado esquerdo. Só que usando a Descendant, você pode trocar aqui o áudio pra mono. E aí, todo o áudio, né? Tando do ouvido esquerdo pro direito, vai sair num fone só. Então, se você quer usar um fone só e usar o outro lado do ouvido, né? Livre pra poder escutar o que está ao seu redor. Isso aqui é muito bacana. Pra você poder trocar, né? O áudio de mono pra estéreo ou estéreo pra mono. É só vir aqui, né? Descer a barrinha e ali no canto você marca estéreo. E ali você marca estéreo ou mono. Só toca aqui na tile, né? Que ele vai trocar pra você ali mono ou estéreo ou áudio. E essas foram algumas funções das nova versão prévia da Descendant rodando o Android 11. E, cara, sendo bem sincero, tá muito bonitinho, velho. Vocês viram aquela batice rápido, cara? Tá incrível, mano. Olha aquele design, velho. Também tem aquela parte do Descendant Health. É bem legal, né? Você ter esses dados. A tile pra trocar de mono pra estéreo, com certeza, é algo que eu iria usar bastante também. O retica já era bonito. Ficou mais bonito ainda. E, no geral, eu acho que é isso. Vou deixar os links aí também da Descendant na descrição do vídeo. Pra quem quiser instalar, né? A versão rodando o Android 10 pode já fazer a instalação. Mas quem quer usar a versão com o Android 11 vai ter que esperar mais um pouquinho. Essa build que eu recebi do Dilema é uma build ainda prévia, né? Então, vocês vão ter que guardar mais um pouquinho pra poder testar essa ROM que tá muito da hora mesmo. E vamos esperar, então, a versão final lançar. Quando ela aparecer aí, eu faço algum vídeo mostrando alguma coisinha dela. E é isso. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam dessa nova versão da Descendant. Valeu também pro Dilema, né? Por ter mandado pra mim essa build aí de testes, cara. Que ficou muito legal de gravar e mostrar um pouquinho pra vocês, né? Uma prévia dessa versão nova. E é isso. Bye, bye. Tchau. 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 Tchau.